Sejam bem-vindos ao retorno da série PokéSorte Pra quem não conhece essa série, é uma série que temos dois caminhos Cheios de Lucky Blocks Pixelmon E temos de quebrar todas delas primeiro que nosso adversário Pegando todos os Pokémons pra fazer uma batalha Pokémon E, aquele que chegar na final primeiro Pode pegar 64 doces raros Ou um Pokémon lendário que ele quiser Então, boa sorte aos dois participantes E que vença o melhor treinador Pokémon Bom, ah, e caso vocês gostem dessa série e queiram que ela continue Deixa o gostei, demorou? Cinco mil gostei e eu trago o próximo episódio de PokéSorte Desgotei, pode critar Peraí, o que o Mêncio tá fazendo aqui? Eu vim, ó, eu vim buscar sorvete com o meu pinguim O que tem a ver buscar sorvete, Mêncio? Não tem sentido nenhum Não tem sentido nenhum E eu vim ganhar esse negócio Eu vou saber quem vai ganhar É de dois só, véi Quase que ele caiu no bot Não, eu crio um caminho aqui pra mim, ó Tô criando já E as do K-Block? Caraca, pode brincar com a gente, ó Olha lá Olha lá, olha lá que bobo Olha que bobo Vai, tchau, tchau Ai, meu Deus, vai lá então Vamos embora, vamos embora, vamos embora Nossa, tem uma zebra ali, ó Você é a Pokéballa normal e eu sou o Ultra Ball Quer dizer que eu sou nesse canto de cara Meu Pokémon é o Silvally Ha, e o Silvally? É, o meu é muito louco O meu Zygarde Zygarde, ó Silica Nossa senhora, mano Que irado Esse Silvally é metade planta, metade tubara Mano, o Silvally é tudo Ele é tipo normal Ele é igual ao Arceus Ele é tipo tudo E eu tenho o Mewtwo Você tem... Onde tu voltou com o Mewtwo? Tipo assim, barra... Não sei Eu gosto que ele apreste do nada Com um monte de coisa Então vamos fazer assim, ó É... Meison Você pode ser o jurado, tá bom? Você pode ser o juiz Você vai determinar quem tá roubando Quem tá roubando E vai falar que é o vencedor Pode ser? Mano, é que assim... O que ele tá roubando já? Já tá roubando Já tá roubando Já tá roubando Já tá roubando Tá roubando aqui, ó Tá roubando Cara, esses juízes acabam de pinguim De pinguim, é Mas vão ter que confiar nele E ele tem um pi-plup E você tem um W na camisa, Inê W? É Aonde? Atrás é um creeper Não, mas na frente É um I Ah O que tem a ver com W isso aqui? Não, não, não Como assim? Isso passa dos limites Nossa Como assim? Eu amei isso, vai Então como um bom juiz Você tem que me dar 64 Master Balls Porque eu não tenho um baú desse aqui Ah, você não tem? Tá bom Pega aí Pega aqui, pega aqui, Master Balls Cadê? Tô brincando Vai Valeu, obrigado Olha, o Pokémon pediu pra bater comigo Bem na hora Tá, pronto Então vamos lá Você que fala, Inês No 3 começa E vem cá Eu vi que nesse Pokémon aqui Tem a nova Tem aqueles Move Z, né? Sei lá, Z Move Como é que você fala isso? Sim, movimento Z Esse bagulho que eu tenho que fazer uma dança Que irado Que irado Mas vem cá A gente pode fazer esse negócio com o Silver e o teu Pokémon também? É, eu acho que o Mace vai ter que trazer umas pedrinhas pra nós Uns cristais É, então vamos fazer assim, ó Mace O primeiro que chegar no final ganha um cristal desse aí Pode ser? Você vai dar um minuto Todos os Pokémon aí O meu é tipo normal O meu é terra Não, o meu é dragão Pega o meu dragão, por favor Dragão? Beleza Então já vou preparando aqui Quem ganhar, ganhou Contagem, Inês Contagem Não, quem vai fazer a contagem é o Mace Ele que é o juiz Ah, entendi Vamos lá Vou tá aqui na frente, ó Preparados Vai, vai lá 19 5 3 Vai Vamos, Inês Vamos, Inês 3 Calma Nice Aqui 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 Não, se não tiver tempo agora já de cara Não é porque é sorte, ó Olha, veio aqui um Tyranitar, ó Eu sabia, mano, que havia um tempo pra mim de cara Nossa, que beleza, Inês Mano, o que? Dois templos seguidos, velho Ah, não Tá começando a malda... Tá começando a maldição dos tempos Cara, eu tô com a maldição dos tempos já Nossa, outro, mano Outro? Ai, quase Tá com Pokémon ruim Ele só tá com Pokémon ruim Só tá com Pokémon ruim, Mason Ai, quase, ótimo Dois, ai, quase Dois, ai, quase é melhor ainda Dois, ai, quase Hã? Só tá com Pokémon ruim, sério A gente falou que ele só tá com Pokémon ruim Sabe o que eu tenho de bom? Uma espada de Lucky O melhor Pokémon é o Piplup Eu tenho... É, é claro Nossa, velho Eu não peguei nada até agora Eu peguei um Onix e um... Cara, você é um caminho, Pokémon Caraca, eu peguei um Onix e um Entei, velho Ah, mas é que ela pouco vem, né Porque... Isso aqui é Pokestort, cara Se você não nem espera, já chega É, tomara que seja assim Oh, vem alguma coisa Ah, um Moltres, velho Ah, nada contra Mas, ah, um Moltres, velho Tanta coisa pra vir Me veio um Moltres Ah, queria um Zapdos também? Ah, quer escolher demais, hein Não, eu não queria um Zapdos não, velho Eu queria um Pokémon bom Sei lá, um Rayquaza também, né É, mas eu falo um Pokémon bom É, Delibird Que é outro Pinguim Nossa Delibird? Esse eu não conheço Ô, Rayquaza Nice Meu Deus do céu Nossa Senhora, ainda bem Só que meu Rayquaza vai bugar Então eu vou ter que dar no Poké Give Poké Give nem uma fuga Olha ali, ó Poké Give é rua, meu, meu, sua Não, meu Pokémon Não, nesse caso não é Porque meu Rayquaza bugou Se o teu bugar, então Eu vou falar que é roubo Pra você pegar outro É, então Vai lá Eu não aguento esses Pokémons Me caminham na minha fila, mano Aí, Ney, ó Esse aqui que é o Delibird, ó Ah, tá Tô ligado Nossa, agora Agora que eu tenho picareta Eu não vou nem precisar De quebrar isso aqui tudo No Game Mod Eu vou poder quebrar normal mesmo Com a picareta Nossa Vocês estão empatados em templos Já tem três templos pra cada Sério? Uma ótima contagem Imaginei isso, porque Ah, não Você tá brincando Gostei Adorei Você gostou? Você viu isso? É porque eu acabei de fazer Você acabou de fazer a mesma coisa? Sério? É Eu acabei de fazer Tô voltando aqui de dragão Nossa senhora Mano, eu fui muito burro Nossa, Articuno Quê? Articuno, Articuno Ah, eu não gosto de Articuno Articuno só é bom Se você estiver lotando Contra um Harquaza Peraí, o Inês Se eu tô no criativo Quer dizer que eu ganhei? Não Quer dizer que você Não tá participando desse Você não ganhou, não Quem sabe no próximo Se o pessoal quiser Que você participe O que tu acha? Porque assim No próximo eu ganho Nossa, vamos ver Você conhece o Pokémon, por acaso? Ah, ele sabe, hein? É, pior que ele sabe Ele soube o nome do Pokémon também Já que eu nem lembrava o nome dele Delibird Delibird Lugia Delibird Eu nem lembrava o nome desse Pokémon Oi Ah, outro Entei, cara Meu Deus do céu Eu não quero Entei Eu não aguento mais Entei Nossa senhora Eu não quero Entei, mano Mano, todo respeito É quem gosta de Entei Mas Entei não é um Pokémon legal Pra vir num PokéSorte Legal É, eu vi Sabe o que acontece? Eu vi você chegando no final primeiro Sabe por quê? Hum Porque eu fui quebrar uma Uma Lucky Block Cadê? Você quebrou todos os seus Lucky Block já? Você não tá no final? É, lógico Saí voando aqui Tá maluco Vamos ver Vamos ver se você quebrou todas as mesmas então Vamos ver Ô, juiz Pior que ele quebrou, hein? Analisa Analisa Analisa, juiz Eu vou pegar meu bolso e ficar correndo Vamos dar uma olhada É, pior que ele quebrou todas as mesmas Analisa tudo, juiz Vê se tem alguma embaixo do templo Alguma em algum lugar Analisa tudo Vamos dar uma olhada Tem que analisar tudo Porque eu gotei uma vez ou outra E ele esquece o Lucky Block É, é verdade Eu lembro muito bem disso Vou analisar com ele Ah, não Ele quebrou todas Quebrou todas Que beleza Caramba Você chegou no final Pela nossa senhora Agora ferrou Como que eu vou fazer pra ganhar isso, velho? Nossa, eu tive muito azar Hoje eu nunca tive tanto azar na minha vida Beleza Pra completar o azar que acontece Eu caio no bode Cai do céu, ó Eu caio, é Pra completar o azar Oxe, o que é isso? Bateria no contra o mês Tá, então vem cá Se você chegou no final primeiro Quer dizer que você vai usar o movimento Z aí ou não? Exato E azar é quente Aqui na minha mão já tá Não, é um ou outro, Goten Ou é o movimento Z quente Ah, então Inê, Inê, Inê Ah, pra gente Pra ajudar, eu deixei uma lucky block Eu não tinha nem como ganhar Fala aí Olha, Inê Você tá querendo inventar a regra Não, não Como assim querendo inventar a regra? Ah, quem disse que não pode ter os dois? Ah, mas Você não acha muito apelão Você ter os dois? Tá bom, então eu vou aceitar o movimento Z Pra essa luta ficar justa, beleza? Tá bom Pode ter os dois, então Ah, o que? O que foi mesmo? Pode ter os dois, não Só um ou um Só O que você acha mesmo? Ó, não Ó, calma O mês ele é o juiz, Goten O que você acha? Deve ter os dois ou não deve? Não, não Só um, só um Cada um pega um Não, vamos fazer um negócio justo Pega aqui a sua Eu tô aqui, ó Pronto O que que é isso? Muito obrigado Eu dei um vídeo pra você Vai levar a pena pra ele, né? Eu chego a enganar ele É, eu não ganho nada Porque não cheguei no final Primeiro, então Bota um PC aí Bota um PC aí Bota um PC aí Pra nós Vai diz não, vai diz não Vamos botar aqui um PC Bota um Minecraft nesse PC Que? Não, mesmo Um PC mesmo Ah, olha, mas funciona Funciona Caraca Eu não sabia Vai falar se eu não sabia disso E um healer, cadê? É, aceitaria um healer também, viu? Nossa senhora Aí, vocês estão comendo demais Mas tá bom Eu coloco o pessoal bonzinho Cara, pra ajudar O meu Silva ali Não tem nenhum ataque bom Nenhum ataque bom Vamos ver o meu Zaygard? Ah, o meu Zaygard tá da hora, vai Nossa, meu Silva ali Cara, meu Silva não tem nenhum ataque bom, vai Pronto, tá bem enfrentado aqui, ó Já, ó Nossa, tá cheio Olha, atualizou também o coisa PC sim Não, PC não, healer Ó, que da hora Ah, velho Olha, o meu Rykosa se eu tivesse Rykosa perfeito Se eu tiver chegado no primeiro Não, mas você escolhe Rykosa, né? Eu escolhi Rykosa Cara, porque eu sou um cara que gosta de uma luta legal Eu não sou um cara que quer ganhar sempre Não, mas eu quero ganhar, né? Nem que eu sentirei ganhar Que eu gosto do meu Rykosa com Dragon Dance Ele tinha Dragon Dance Ah, eu sei que você gosta É, então Ele fica praticamente mortal Vamos lá, então, no 3? Vamos lá Vamos dar um Pokerio aqui Porque é só pra ter certeza, né? Beleza, é... Isso aqui é normal Não, mas é... Tem que dar um jeito, né? Dá um jeito Aí, pronto, melhor Então vai, então Meu carro Você queimou o carro Como assim? Eu sou um Mustang Você é um Mustang? Um Mustang de Né Você é um Mustang, né? Ah, tá Você tem um Mustang igual eu tenho nos Estados Unidos É um Mustang de Né, galera MWG4 Ah, entendeu Vai, vamos lá, então Vai Um, dois Beleza É isso, então Dois mesmo Nossa, mas... É, começar, né? Com os Pokémon iniciais Ah, peraí Tô com o Pokémon errado Como assim? Tô com muito Pokémon, Né Sem esquecer disso Ah, tá Nossa senhora Eu pedi o tanto de Healer que tem aqui É, eu mei sou, hein Vai, pode ir então, Goten Vamos lá, vamos lá Vai, vamos Nossa senhora Esse movimento Z, como que você usa? Agora, tem uma coisinha escrito na tela escrito Z Move Que é movimento Z em inglês, né? É que você clica Escolhe um ataque Aparece um ataque novo, chamador Tipo, qualquer nome No meu caso é Devastin Drake E agora eu vou usar, ó Fica vendo, ó Oh! Tu usou? Só que eu tenho Ice Fang É muito forte Nossa senhora Caramba, véi Caramba, véi Você tá ligado que você vai nesse ataque E vai no próximo, né? Uhum Então já toma, então Vai no próximo Nossa senhora Ah, você só pode usar o movimento Z Você viu a diferença no movimento Z, você viu? Entendi, deu muita diferença Mas você só pode usar o movimento Z uma vez Sim, ele é um ataque Ele aumenta seu poder, véi Ah, tá Entendi Mas só pode usar uma vez ele Exatamente, véi Ah, é só quando eu tiver um Que eu vou saber como é que é Ah, esse Mewtwo Ele não vai nem ter como levar Sabia É nóis Cara, Mewtwo é um Pokémon lindo demais Mewtwo é um Pokémon muito forte Mas que pena que eu tenho Punishment E tipo, Dark Você sabe que tem muito efeito Enquanto a tipo psíquico, né? Ah, é O quê? Não deu nada De efeito no Mewtwo O poder vem do coração, Enê Caraca, como assim, mano? Não deu nada de efeito no Mewtwo Enê, tem a ela com seus Pokémons Que você saberá o que é isso Eu tô tendo muito ela Mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo Tem a ela com seus Pokémons Cara, deveria ter dado Dragon Roche em você Nossa, é nóis, Mewtwo Caraca, que Mewtwo é esse? Acho que meu motriz também tem ataque tipo Dark Deixa eu ver Não, não tem O cara tem tipo Dark em todo lugar, mano Não, mas o meu tem Wing Attack Isso já é muito bom Mano, mentira Que isso, velho? O teu Mewtwo é mais forte É mais forte que seu... Hoje o dia está tão lindo É, então tá bom Então toma o Raikosa aí O dia lindo nele Vem cá, vem Ô, o Raikosa eu tenho certeza Que vai dar um couro no Mewtwo Não é possível Pelo amor Se não der Boa Calma Não, mas levou pelo menos Tchau Tchau, Mewtwo O problema é que eu não tenho ataque de dar dano no momento Nossa, não tinha nenhum ataque que dava dano Não, mas vamos de Kyogre aqui, né Nossa Senhora Aqui aí, né Olha que belezinha Olha que belezinha, né Sente Só sente Aqui, ó Nossa, esse... Ah, não tinha nem como ganhar Não tinha nem como ganhar, velho Esse Mewtwo Esse Mewtwo seu estava muito apelão É, ele venceu Eu acho que foi você que me deu as armas Culpa sua Nossa Primeira vez que você aparece aqui Paradão, paradão Aqui, ó Vamos cair? Hoje eu tenho que fazer isso Oxi Aqui, vamos cair, vamos cair, né Aqui, ó Aqui, ó Olha que bonitinho Olha que lugarzinho bonitinho Vamos, não quer cair não? Eita, que é tropicário Nossa 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 Ó, a gente cai, né Ó lá Ó, você caindo aí Pronto, ó, você caindo aí Enfim, galera Esse aqui foi o vídeo Caso tenham gostado Deixa eu gostei pra mais É, não teve como Então deixa aí Fazer meu caminho logo Adeus Tchau, pessoal